Fala aí, galera! Tudo bom aqui? Vivos! Fala aí, Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com a vida de Biru-Biru-Biru-Biru, que está fantástico! Pensa num bicho feliz, porque ele está com 13kk de ataque. Mano do céu! Pensa num cara felepre-pimpão. E o que nós vamos fazer hoje? A gente vai estar fazendo a fusão da manopla. Porque a gente não tem fusão ainda. E como nós ficamos em primeiro lugar do último ranking de consumo, nós pegamos aqui, bonitão aqui, arma do brado vitorioso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evoluir a arma do brado para o item sagrado. Vamos lá, então. Vou clicar aqui no rei. Cadê você? Cadê você? Evolução da arma do brado. Aqui. Pum! Gastamos 50k de cash. Olha que bonitona! A gente poderia funger assim? Poderíamos, mas nós não somos todo mundo. Bom, feito isso, agora a gente vai ter que transformar ela. A gente vai vir aqui em síntese. Opa, síntese não, perdão. Vai vir em relíquia. Acho que é isso. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo. Nós precisamos de pergaminho oculto sobrenatural. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Cadê o pergaminho? Aqui, nós temos 40k. Nós precisamos aqui de fragarache divino. Vamos aqui, vou falar você. Para cá. Para. Vocês têm aqui? Temos? Temos para caramba. Então, fragarache divino. E agora precisamos de 3k dessa peça de ouro. Vamos lá. Na primeira página, provavelmente. Não. Aqui, peça de ouro. 3 peças de ouro. Pum, pum, pum. Pronto. E completar aqui, que como a gente só tem 40. Deixa eu... Ficou muito apertadinho aqui. Espera aí. Aqui. Cadê as peças de ouro? Peça de ouro. E precisamos aqui de mais 60, já que são 100. Vamos lá, então. Aqui não é aqui, aqui. Aqui, mais 60. Vamos comprar aqui. Mais 60. Pronto. Um. Feito isso. Basta a gente clicar em forjar. Ah, não. Perdão. Ela tem que estar mais 7. Hum. Ai, ai, ai. Mais 7. Opa. Mais 7. Um. Cachorro latindo ao fundo. Aquele ar de harmonia. Moto passando. Tudo acontecendo junto. Mais 7. Não, mais 6. E pum. Mais 7. Pronto. Vamos clicar em forjar. Ah, não tem que jogar lá de novo. Pronto. Agora foi. Olha. Tan, 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 tan. Bom, feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte. Olha só. Vamos tirar a nossa manopla. Vamos ordenar aqui. Vamos em equipe. Muito cuidado nesse momento, tá? Vamos abrir aqui em relíquia. Fusão. Vamos ver qual é a nossa manopla principal, que é essa aqui. E agora precisamos de cristal de refinamento de Fogahash. Fogahash. Nós temos alguns aqui. Caramba, eu sempre esqueço disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Feliz. Acelerar Pimpão. Pimpão. Pimpinha. Pimposa. Pimpolesca. TK. Pebolim. Pebola. Bola gato. Bola cheia. Bola murcha. Pronto. Acho que é isso que a gente tem aqui. E vamos pegar aqui. Tereão. Tereão. Tecazão. Tecaqueira. Teca-teca. Pronto. Vamos lá. Vamos clicar aqui em refinar. Lembrando que a gente precisa de 4.400. de cristal de refinamento de Fogahash. Vamos lá. Clicando, sorrindo, crescendo e subindo. Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampam. Vai, meu filho. Só vai. 20% já. 20%. Chegando a 30. Isso aqui é meio chato, mas fazer o quê? Vou ligar o dedo de Deus. Ah, só porque eu quero. Só para não ficar clicando. Gente, se vocês ainda não são inscritos nesse canal, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Lembrando que assim que a gente chegar a 500 inscritos, vai ter um sorteio de uma conta de 3kk de ataque. Isso mesmo. Se você quer ganhar essa conta de 3kk, se inscreve no canal e ajuda o canal a chegar a 500 inscritos. Pega o telefone do vovô, pega o telefone da vovó. Eles não sabem mexer direito mesmo. Pega o telefone do titio, pega o telefone da titia, do irmãozinho, da irmãzinha, do namorado, da namorada, do esposo, da esposa. Pega o telefone de todo mundo. Só não roubem, tá? Por favor. Não quero ser responsabilizado por roubo de ninguém. Bom, chegamos pelo menos a 20%, tá? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui mesmo. Tô nem aí. Tô nem aí. Vamos vir aqui, ó. Vamos comprar alguns. Até a gente conseguir. Mais um pouquinho. Lembrando, gente, que eu tô fazendo isso aqui, comprando com cash, pra desconsiderar o evento da semana. Porque nessa semana aqui, você pega isso aqui fácil, tá? É só esperar o horário e ir na clareira L5, que vocês vão estar fazendo esse evento aqui. Eu tô gastando o cash mesmo pra, considerando que não 76, mais não sei o que, dá 6 com 4, 12. 12. 12. E agora é um clique. Isso. E agora, 88 e outro clique. Pronto. 100%. Então, vocês... Não considerando o evento dessa semana, tá? Por isso que eu quis fazer dessa forma. Então, vamos lá. Confirmando. A nossa principal vai ser colocada em relíquia. Tá aqui bonitinha, certinha. E agora, a gente vem com a secundária. Não tem encantamento. Vamos botar aqui e fundir. Tam, 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 tam. E olha como ficou. Vamos equipar agora. Vamos dar um ordenar aqui. O nosso copo tá ficando mais pelado. Tá ficando bom. Tá ficando bom. E a gente pegou 15. Eu não falei 14, eu não falei 12, eu não falei 13. Eu falei 15kk de ataque. Isso mesmo. Estamos com 15kk de ataque só com a fusão da manopla. Pensa na felicidade de um gordo. Nossa senhora. Estamos blindation. Agora que a gente gasta um cash, vamos lá pegar as recompensas. Vamos ver como tem a gente, tá? Ó, 200. A última que nós pegamos foi de 30, então. De 20, 30 agora. Opa, caramba. Bugation? Vamos lá. 50. 100. 200. 200, 200. Ó, tô com algumas lascas de alma aqui. Eu aqui é que eu queria passar pra vocês que eu já tô... Já entrei no up aqui da próxima fada, tá, gente? Já tá até com 32%. Aproveitar enquanto vocês estão aqui. Eu já vou pegar mais um pouquinho aqui, ó. Pra gente dar mais um zupe nela. Vamos zupando, feliz zupadeiros. Provavelmente a gente não vai ter a quantidade desse pixel aqui todo. Mas não tem problema. Vamos seguindo feliz aqui. Acho que agora já dá, já. Até acabar. Olha, não. Ainda dá pra botar mais um pouquinho... Um pouquinho... Olha... 54%. Agora acho que acabou. Agora acabou. Então, desta forma, nós fiquemos felices. Ok? Bom, feito isso aqui... Deixa eu fechar essa daqui de perto. A gente... Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa pra upar aqui. Vamos guardar algumas cossetas. Olha quem tá aqui. O bagulho ainda tá ordenando ainda. Pronto. Ordenou. Vamos lá. Vamos botar isso aqui pra lá. Ops. Você é lá. Você é aqui. Pronto. Vamos guardar isto. Isso aqui a gente ainda usa. Cadê? Cadê? Aqui. Pronto. Aqui. Vamos orçar isso aqui. Não sei o que eu botei no atalho, já que já tinha um atalho aqui. Vamos lá. Dedo de Deus. A gente tá upando isso aqui também. Olha. Olha. Quase que chega. Vou fechar aqui. Confirmar. Vamos ver o que mais temos. Não usamos. Não usamos. Isso aqui a gente usa, rapaz. Fecha esse sistema. E aí eu vou dar uma draconiana. Vamos lá. Clicante feliz. Feliz. Clicante feliz. Clicante feliz. E devem ver. Caralho. Esse gordo é retardado. De leve só. Foi muito alto quando eu era pequeno. Quando eu digo pequeno é quando eu era magro. Crianças, quando vocês casarem, fiquem despreocupados que uma barriguinha vai surgir. Vai surgir. A barriguita. Olha quanta. Será que o carinha ainda tá lá comprando desesperado? Vamos ver se o cara tá lá desesperadamente desesperado. Vamos ver aqui. Ah, não tá não. Você fez asa? Não fez não. Ou fez. Sei não. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui vendo. Mundo. Temos vários pixels aqui também que a gente não usa mais. CD. Pararatimbum. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Bom. Tem esto aqui. Presente. A gente não usa mais. Isso aqui poderia ser desvinculado. Mas não é o caso. A gente joga a foeira. Olha a briga lá. Olha. Temos mais o dinheirinho. Ele fechou e eu não consegui. Ou vendeu? Vendeu? Deve ter vendido. Bom. Vamos lá então. Alma draconiana aqui. Draconeation. Draconeation. Vamos aqui, né? Vamos que a gente pega nível 4. Será? Acho que a gente pega sim. Com essa quantidade aí. Se não pegar nível 4 é muita sacanagem. Vamos lá. Clicando sorridente, feliz e contente. Vai, meu filho. Vai. Pega nível 4. Ajuda a nós. Nós quer tenacidade. Quer ser feliz. Quer ser sereleps ping-ponges. Vamos lá. Clicando, 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 clicando. Clicando. Bom, gente. Lembrando também muitas coisas. Aqui agora dentro do canal tem mais dois quadros novos. Ok? Dois quadros novos. Um quadro é sobre a prévia da manutenção. E o outro quadro é quando tem a manutenção para a gente verificar se todos os eventos estão ativos. Ok? Então, fiquem atentos aí ao canal. Esses vídeos têm a tendência de sair de terça e quarta-feira, tá? A não ser que tenha algum evento, assim, sei lá, extraordinário que venha a cair em outro dia. Mas a gente vai estar sempre gravando na terça e na quarta. Ok? Pegamos nível quatro. Nível quatro, rapaz. Pega uns críticos aí. Dá uns críticos aí. Opa, crítico. Crítico de novo. Crítico de novo. Dá um crítico aí, tipo. A gente pegar nível cinco. Crítico, crítico, crítico. Cadê os críticos? Caraca, mano. Só porque eu estou pedindo não sai crítico nessa porra. Tá crítico, porra. Ó, crítico. Opa, 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 opa. Se empolgou. Se empolgou. Dá mais um crítico. Dá mais um crítico pra gente pegar nível cinco. Crítico, isso, isso. Mais um, mais um crítico, mais um crítico, mais um crítico. Crítico, crítico. Pegou. Nem acredito. No último hit deu um crítico. Aí sim, hein, cuzão. Mas tá como? Tá mech. Mech, mech. Cara, olha quanto, quanto Therion. 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 Bom, gente, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Birubiru está muito contente porque Birubiru está com 15 kk de ataque. Pensa num Birubiru diferente, chamativo, comedor de x-tudo. É isso aí, gente. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Lembrando que esse final de semana eu viajo, então provavelmente vai ter um ou dois dias desse final de semana que não terá vídeos, ok? Então não fiquem tristes que eu volto na segunda-feira ou no domingo e aí dará tudo certo, ok? Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, partiu, fui!